Bem-vindos ao dia E! O dia depois do dia D. É o dia do I. Quem será? Alô? Bom dia. Ah, sim, ele veio montar. Sim, pode pedir pra ele subir. Obrigada. Salvo pelo Gamba! A Ney aí pediu pra mim montar a mesa pra gente colocar as coisas em cima da mesa. Aí chegou os carinha pra montar. Hoje é domingo. O dia E. Que era pra ser o dia do idiota montador de coisas. Idiota. Acabou sendo o dia do E Felizardo. Ah! Interviu, interviu! Ah, o Ney aí se safou dessa vez. Mas eu vou comprar alguma coisa e vou fazer ele montar. Vocês vão ver só. Aqui, eu já tenho aqui. Ah, esse daqui a gente comprou. Pagamos um molho, um rim, um fígado. Mas parecia ser o melhor, né? O menos. Porque você... Na verdade, porque eu sou tonto de deixar você comprar o melhor. Mas eu achei esse tão bonito, ó. Olha, eu queria comprar um negócio de 300 reais de papel higiênico. Mentira, mentira, mentira. Que mentira, vamos comprar o desse, amor? Eu só falei, olha amor, é bonito. Aí na hora que eu vi o preço, que coisa feia, desnecessária. Custava 300 reais, um ferro assim, que coloca... Vamos fazer um boxe. Não, agora não. Mostra que as vezes tá subindo. Depois a gente faz um boxe. Eu tá fã aqui. Olha lá, alguém vai fazer cocô. Vamos filmar o primeiro cocô do polo. Eu quero fazer cocô na casa do Pedrinho. Não quer não, ó. Ih, ele vai fazer no lugar errado. Ai, seu cagão. Ele sambou, sambou, sambou no tapetinho. E na hora de cagar, fez merda. Tá fazendo um boxe? Linha metal forte. Eu, é metal. Você não vai colar isso agora, lá na parede, né? E agora? Eu vou fazer um corte aqui e depois a gente continua. Bem-vindos ao dia E. O dia de E dá errado. O dia E... Errou! Por que aconteceu o dia E, gente? Hoje a gente foi no shopping. Fomos ao shopping. Certo? Comprar paçoca. Não tinha paçoca? Não. Na verdade a gente foi comprar o edredom. Tá vendo? A gente foi comprar um edredom. Porque a dona Melissa... A dona Melissa... A gente já filmou isso. A gente tá indicada. Ela vomitou aqui. E vomitou aqui também. E ela vomitou lá. Aí a gente teve que comprar o edredom. De novo. Tô bravo. Tô bravo. Agora a gente tem vizinho. Agora a gente tem vizinho. O Paulinho... Show, show! Tava dormindo. E aí, que coisa doida. Bom. Aí a gente foi comprar o edredom no shopping. Aí o que aconteceu? A gente foi almoçar também. Porque não tinha comida. A gente foi jantar. Porque a gente almoçou churros quente. Verdade. A gente foi... Isso aí que vocês entenderam. Aí. Foi um churro. Calma. Calma. Você vai pôr na minha. Aí o que aconteceu? O nosso celulinho... Celulinho, mais conhecido como celular, ele arrumou uma namorada no shopping. Ele não quis vir com a gente. O nosso celulinho é menina. Ele não quis vir com a gente. Ele é cor de rosa. É. Então ele arrumou um namorado. Meu celulinho é uma vadia. O nosso celulinho está vivendo um sonho de todo mundo. Sim. Ele ficou... A noite no shopping. Ele está no shopping. A gente não tem celular. Ele está passando a noite no shopping. Apenas. Ó. A Leia colocou o rastreador. Como assim? Ele se movimentou. Ixi. Agora ele foi pro parque. Ele está... Ó. Tá vendo? Esse aqui é o rastreador do celular. Ele estava no shopping. Como é ainda? Cadê? O shopping é aqui, ó. Minimita. Ó. Aqui é o shopping. Aqui ficou o shopping. Ele estava aqui. Na previsibilitação. E agora ele está no... Meu Deus. Nosso celulinho está dando rolê. Como ele veio parar aqui? Não sei. Atualiza. Talvez tenha bugado. Iphone de Rosane é um minuto. Esse... Meu Deus. Vamos lá, amor? Às três horas da manhã... Amor. O filho da mãe está fumando drogas. Vamos lá. Você é maluca? Não. Você acha que vai estar lá? Eu quero o meu celulinho. Amor, ele não se movimentou. Isso é bug. Deve estar lá. Alguém deve ter achado ele e deve ter guardado. No parque? Ah, você acha que ele foi lá fumar conhas? Tem um posto de polícia. Será que não foi deixar lá? Hum, faz sentido. Faz sentido. Mas eu não estou vindo de lá. Eu estou. Amor. A gente já colocou aqui, ó. Já colocou aqui que ele está no modo perdida. Mas, ó. A gente chama um táxi. Vai até esse parque. Esse parque é aquele que fica em frente do shopping. É. Lá tem um ponto de táxi e tem o posto de polícia. É um postinho de polícia. Se não for, se não tiver, se tiver fechado. Eu não sei se aquilo fecha. Posto de polícia 24 horas, pelo amor de Deus. Então, eu vou descer lá embaixo. Ah, hoje eu não tenho polícia. É feriado. Não, eu vou chamar o táxi. É seguro aqui dentro do prédio. O táxi para aqui. Pego o táxi. Vou até o parque. E vou no negócio de polícia. Vai ser deixado lá. Ó, ele está lá, amor. É iminente. É iminente. Eu não sei, porque às vezes ele buga mesmo. Às vezes ele dá essa diferencinha. E por que ele não... Não é iminente. O que você destruiu? Por que ele não bugou para o lado de cá? O que você disse tem um pouco de sentido. Ele está no parque. Vamos pegar o nosso celulinho no fraco? Vamos. Celulinho, você não escapa. Vamos lá, amor. Vamos. Vou vestir minha roupa de super-herói. Já volto. Bom, antes da gente ir lá, a gente... Já que, tipo, o celular foi deixado no posto, talvez eles não ligaram para a gente, porque são 3 horas da manhã. Olha a polícia. Está chamando. Então, vamos ver. Vamos ver se alguém atende. Vamos ver. Linha. Atenção. Fremendo. Linha direta. Linha direta. Meu Deus. A polícia. A polícia. Vamos lá. Eu quero sair na rua 3 horas da manhã, mano. Novin. Claro que a gente possa. Bom, então a gente vai descer lá. Não tem muita coisa de 40, não. É sério. Amor, eu não estou com muita esperança, não. Eu acho mais provável. Eu acho muito mais provável do celular ter ficado no... Onde a gente almoçou, jantou, do que eles terem levado para o negócio de polícia. Você acha que é? Mais provável ter ficado lá do que eles terem levado para o negócio de polícia. Você acha que é bobo? Eu acho que sim. Você não vai fumar, tinha que ir fumando conhas. Estranho. É, estranho, estranho. Você quer ir lá mesmo? Quero. Agora eu sou Sherlock. Então vamos. Bom, cá vamos chegar. A gente está aqui na frente do Shopping Curitiba. E aqui é a praça onde nosso celular está. É, deveria estar aí também. Bom, eu acredito que é burro. Eu acho que ninguém levaria o celular no posto policial da frente do Shopping Curitiba. Eu acho que ele não ia bugar exatamente para o parque. Ele não bugou para aquele prédio. Não sei. Eu não vou filmar o posto policial porque vai que ele está me tirando e dá um tapando na minha orelha. Então, quando a gente sair daqui, a gente vai lá verificar se está aberto primeiro. Aí a gente volta. E avisa vocês. E antes de mais nada... Ho, 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 ho. E ele disse que feliz natal. Tá bom, guarda essa câmera. Bom, a gente chegou aqui e está tudo apagado. Esse aqui não é um posto. Esse aqui é tipo uma reunião de motos dele. Sei lá. Pelotão motos. Pelotão motos. Não tem um pelotão cavalo? Então esse é pelotão motos? Olha, o que eu acho que pode ter acontecido... E se foi um taxista que pegou? Não, não, não. O que eu acho que pode ter acontecido é assim. A mulher pegou lá de onde a gente comiu, certo? E levou para uma chave desperdício do Shopping. E talvez essa chave fique aqui, próximo à rua. E agora, por causa que a gente veio até aqui para nada. Para nada. Bom, pelo menos a gente pode ir para Curitiba de 3 horas da manhã. Vamos ver se Curitiba é bonito. Curitiba é tão bonito. E está um tempo tão gostoso. E vocês viram aqui no Brasil? Olha que bonito Curitiba. Olha, ali tem uma padaria, ó. Sim, eu compro pão ali. E o que eu acho que eu tinha padaria? Que? Você veio até aqui comprar pão? Sim. Ah, era um domingo, né? É, estava fechado. Caramba, o que você não faz para mim não ficar com fome, hein? E aqui está o parque. Bom, então acho que a gente vai embora. Amanhã a gente continua nessa saga do celulinho. É. Caso vocês queiram que essa saga continue... Mas espera aí, esse vídeo vai ser postado hoje. Então, se você quer que continue, não esquece de avaliar o vídeo do dia E. Atrás do celulinho rosa. Vamos para o dia F. É, sabe o que significa o dia F? Essa palavra é com quatro letrinhas. Isso aí você entendeu? Isso, é o dia foca. Foco, foco no objetivo. Já voltamos.